Oi, oi, tudo bem com você? Vou ficar lavada mesmo, porque é assim que eu fico no meu dia a dia, é assim que eu fico na maioria dos meus dias. Gente, o que eu vou falar pra vocês é sobre... Não é que eu não quero ter um bebê, não é que eu não quero ficar grávida. Ficar grávida até que eu não quero, mas o bebê eu quero sim, o bebezinho eu quero sim, o que eu só não quero é ficar grávida, passar por tudo que eu passei. Eu já passei por duas experiências que não foi tão boa na minha vida, sabe? Eu já passei duas, não, eu já passei por três experiências. Sempre excrui o um da minha vida, meu Deus do céu. Então assim, eu já passei por três experiências que não foi tão boas. O primeiro parto do Ricardo foi assim, 30... Foi 30? Foi 28 horas. 28 horas de trabalho de parto. Então assim, foi um parto bem dolorido mesmo. O médico marcou pra esse dia e... Sete da manhã eu tava lá e já tomando aquela injeção pra induzir o parto. Então assim, foi muito, muito dolorido, muito dolorido mesmo. Pensei que eu ia morrer. E até então que eu pensei, não quero ter mais filhos. Da Sarah também foi muito dolorido. Também não tive uma boa experiência no parto da Sarah. Foi bem dolorido também. E gente do céu, eu não só com o parto, porque a dor é ali, depois a dor, depois ainda fica com dor, né? E no parto do José também a dor foi demais. Foi a pior, porque eu não senti tanta dor. Foi menos horas de dor. Foi quase igual ao mesmo tempo da Sarah. Só que, porque eu fiquei sentindo as dores, as contrações aqui em casa. As dores mais fraquinhas, assim, em casa. Então assim, só em casa, dilatou 5 centímetros. Cheguei na clínica lá, já tava com 5 centímetros dilatado. E eu sentia que tava dilatando. Porque eu tava aqui em casa, a dor tava imensa. Então assim, eu falei, vou ficar aqui em casa, que é bem melhor. Porque aqui em casa a gente fica mais livre, né? A gente pode andar, pode entrar na banheira, pode ficar na água quente, pode fazer ioga. Então alivia bem mais a dor. Porque depois que vai no médico, ele só coloca aquele monitor lá, pra ficar monitorizando a barriga. Então você tem que ficar quieta, deitada na cama e não pode andar. Então assim, eu prefiro mesmo ficar em casa, porque a dor passa mais rápido, né? E dilata mais rápido também, porque eu vou ficar andando, vou ficar... Entrar na água quente alivia muito. Então assim, pra mim a dor, as contrações não foi tão fortes. O que foi ruim, foi a hora do bebê nascer e voltar. Então isso aí eu achei uma coisa, foi um absurdo. Pra mim foi muito ruim, porque a dor foi demais. Meu, o bebê sai. O bebê sai da sua pereca. Pum! Saiu a cabeça dele. Aí o médico manda você parar pra fazer força. O bebê, pum! Volta pra trás. Aí depois pra sair, é aquela dor. Quando você sente aquele bebê ali, ó. Ficou ali. E se eu empurrasse mais um pouquinho, eu senti que ele ia sair. Mas o médico, não, para de fazer força, porque o bebê tá sufocado. Aí você para de fazer força, o bebê volta tudo pra sua barriga de novo. Ai, aquela dor daquele bebê ali, ó. Na sua pereca. Dói demais. Dói demais da conta. Foi... Até hoje eu fico com medo. Fico com medo disso acontecer novamente. Nesse parto aqui. Mas... Não é só isso que me dá medo. Tá? Não é só isso que... Tudo que aconteceu comigo, não é só isso. Não é só ficar enjoando os nove meses de gravidez. Não é só ficar vomitando. Ficar de mau humor, assim. Mau humor que eu falo, fica com a boca fechada. Quando eu tô com enjoo, eu tranco a garganta aqui, assim. Sabe, tem um jeito que se você tá... Eu tranco minha língua. Não sei como é que eu faço. Eu sei que eu... Eu tipo, travo a língua, assim. Eu evito conversar. Se eu converso muito, a saliva... Se eu ficar conversando, a saliva fica saindo, né? Fica saindo uma saliva amarga, assim. E eu tô até ficando cuspindo. Então, eu evito ficar conversando, sabe? Isso que eu acho muito ruim. Não é só esses sintomas de gravidez que me deixam tão ruim. De me deixar que não queria ficar grávida, gente. O problema é... Às vezes eu pensava de ter quatro filhos. Mas... Gente, o Ricardo já tá no secundário. Ensino médio, ensino familial, não sei. Daqui dois anos, daqui cinco anos, ele vai entrar na faculdade. Então, assim, eu preciso muito estar trabalhando. Porque a faculdade aqui no Japão é muito cara, sabe? É bem cara mesmo a faculdade aqui no Japão. Acho que em todo o país a faculdade deve ser cara. E tem três filhos. Pra sustentar é difícil. Só uma pessoa trabalhando, assim, pra sustentar a casa e escola. É difícil. É muito difícil. Então, eu tava pensando muito em voltar atrás. Tava nos meus planos, era voltar a trabalhar. Isso não era ficar em casa, assim. Porque daqui cinco anos, o Ricardo vai entrar na faculdade. Então, assim, eu não sei que tipo de faculdade que ele vai escolher. Ele ainda também não sabe. Então, assim, ele pode escolher a faculdade de cara. E que vai precisar de muito dinheiro. Assim, depende do tipo de faculdade. Tem vários graus de faculdade. Se você escolhe uma barba mais barata ou uma mais cara, depende. Então, assim, precisa de ter um dinheiro. Porque eu não sei se vai fazer a faculdade aqui na cidade que a gente mora. Ou se vai fazer a faculdade em outro lugar. Se ele for fazer a faculdade em outro lugar. Eu vou ter que ter dinheiro pra pagar o apartamento que ele vai ficar. Além da faculdade. Além das prestações da faculdade, entendeu? Assim, logo vai ter a Sara, né? Então, depois vai ter o José, né? Então, assim, precisa muito. Precisava muito de trabalhar. Então, assim, meus planos era esse, sabe? De trabalhar, voltar a trabalhar. Porque eu me dediquei dois anos e meios estudando pra me formar em cabeleireira. Não foi pra ficar. Depois que eu me formei, gente, Obrigada, Senhor. Mas, assim, eu só fiquei parindo. Eu só fiquei tendo filho, sabe? Então, não exercitei a minha profissão. Exercitei só durante um ano, depois que eu me formei. Depois eu tive a Sara e parei. Parei. Então, assim, é ruim, sabe? Porque ser cabeleireira não é só assim. Você se formou pronto. E coloca o diploma na parede. Pronto, acabou. Não é só isso. Você precisa de fazer novas técnicas. Todo ano, todo mês, tem técnicas novas. Então, assim, eu tô perdendo as técnicas novas, sabe? Eu, gente, eu gosto de lidar com pessoas. Eu gosto de fazer, trabalhar, mexer com cabelo. Eu adoro mexer com cabelo. Mexer com cabelo é uma terapia pra mim, sabe? Então, assim, tudo que eu tinha nos meus planos foi água abaixo, sabe? Tipo, assim, tudo que eu tinha nos meus planos, tudo que eu tinha em mente foi tudo e foi água abaixo, sabe? Vai vir alguém aí e vai falar assim, por que você não se cuidou? Você quer? Você quer porque você não se cuidou, sabe? Então, assim, eu tava me cuidando. Eu engravidei, assim, foi... Ai, às vezes eu falo pro Akira, ai, a gente engravidou porque a gente é tipo muito burro. A gente engravidou porque a gente é burro, não deve ter evitado isso. Mas, quando é nos planos de Deus, quando Deus planeja uma coisa na sua vida, tá ali, tá escrito, tá planejado. Não tem como você mudar o que Ele planejou. Não tem como você mudar o que Ele escreveu. Não tem como você ir lá, rabiscar, falar, não quero isso, não quero ter mais um filho, vou rabiscar. Não tem como. Deus planejou isso e agora, graças ao meu bom Deus, eu tô aceitando. Eu aceitei, passou tudo, saí daquele buraco profundo que eu tava. Gente, eu não desejo pra ninguém o que eu passei. Não desejo pra ninguém, nem pra meu pior inimigo. Eu não tenho inimigo, graças a Deus. Que eu acho que eu não tenho, só se eu estiver e eu não souber. Mas, eu não desejo isso pra ninguém. O que eu passei durante... O que eu passei durante os quatro primeiros meses de gravidez, Eu não desejo pra ninguém. Pra ninguém mesmo. Eu fiquei ruim, sabe? Eu fiquei ruim... Assim, não foi só dos sintomas da gravidez, dos enjôos, Primeiro trimestre que me deixou ruim. Pera aí. Continua no vídeo em outra posição, tá? São aqui porque a senhorinha tava vindo toda hora ali. Eu acho que ela tá se incomodando com eu ficar falando ali no fundo da casa dela, né? Então, assim, se você não quer ser incomodada, não incomode alguém, né? Gente, eu não fiquei daquele jeito porque... Não é porque eu não queria o bebê. Não é porque eu não queria estar grávida. Apesar que eu também não gosto de ficar grávida. Só que... Eu gosto de criança. Eu adoro bebezinho. Adoro cuidar dele. Tão pequenininho, tão gostosinho. É muito gostoso, né? Chorinho de bebê, cheirinho de bebê. Eu gosto. Só que não é... Não é porque eu não gosto de bebê que eu tava ruim. Não é por causa disso, sabe? É tipo assim, porque tudo que eu tinha planejado na minha vida pra esse ano... Foi água abaixo. Caiu. Foi pro mar. Eu ia colocar a Sarinha esse ano no prézinho, mas... Aí eu pensei comigo. Como eu tô muito ruim, eu tô tão indisposta. Não vou ter disposição nem pra levar a Sará na escolinha. Então, nem ela não pôde entrar na escolinha. Então, assim, a minha bateu muito, sabe? Me pegou muito. Porque às vezes eu lembrar do que eu passei, o que eu sentia, me deixa ruim, me deixa triste de lembrar do que eu tava sentindo, sabe? Eu sentia... Sabe quando você cai num buraco lá? Naquele buraco fundo que não tem como você sair daquele buraco? Sabe quando você cai num buraco e o buraco é escuro e quanto mais você tenta se mexer, mais você afunda? Eu tava desse jeito. Quanto mais eu tentava pensar em outras coisas, eu não conseguia. Mais um detalhe. Toda vez que eu fico grávida, em todas as minhas gravidezes, até nessa, na quarta gravidez, eu sempre lembro da minha infância, eu sempre lembro da minha adolescência, eu sempre lembro do que eu passei na minha adolescência. Isso me deixa um pouco abatido, sabe? O que eu passei na minha infância, assim. Teve momentos maravilhosos na minha infância, teve momentos bons na minha adolescência, só que tem coisas que... 7, 8 anos é ainda criança, né, gente? Então, assim, eu acho que na minha... Quando eu era criança, de 7 pra 8 anos, aconteceu uma coisa comigo que... Que aquilo me deixa muito triste, em toda gravidez, aquilo me aborrece, me deixa triste, não sei por que, aquele negócio volta na minha... Quando eu fico grávida, aquele negócio que aconteceu comigo quando tinha 7, 8 anos, volta na minha cabeça como se fosse presente, sabe? Como se fosse hoje, entendeu? Então, assim, a coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 7, 8 anos, quando eu fico grávida, parece que aconteceu hoje. E aquilo me derruba, me derruba no chão, assim, me deixa... Me deixa cair num buraco, então, assim... Ai... É muito... Foi... É muito difícil. Muito difícil explicar, muito difícil falar o que eu passei. Mas... Um exame de 16 semanas, é... Exame médico. O médico perguntou pra mim, tá tudo bem? Tô vendo que você tá um pouco abatida. Esse médico que eu tô indo, que é lá no Jun, clínica Jun, é diferente da outra clínica que eu ia, que eu tive o José e a Sarah, que é na clínica Nacaoca. Lá o médico, ele atende muito bom, muito bem, que até hoje eu fico querendo voltar pra lá. Então, assim, o médico olhou pra minha cara e falou pra mim, assim, Mãe, tô vendo que você tá um pouco abatida, um pouco triste. Sim, fala comigo o que tá acontecendo com você. Aí eu peguei e falei pra ele, eu ainda tô com muito enjoo, não tô me sentindo bem. Ele falou, o que que você tem? Aí eu falei, ai, eu não consigo aceitar. Não consigo aceitar. Ah, ainda tá difícil, tem cada pensamento ruim rodando na minha cabeça. Aí ele pegou e falou assim, ele conversou, conversou, aí veio outra mulher também, né, né, conversou, conversou. Aí ele pegou e falou assim, você tá na depressão, na depressão, na gravidez. E essa depressão é normal no seu caso, porque você já é o seu quarto filho. Toda grávida, assim, quando tá grávida, ela quer um tempo pra ela. Porque ela tem uns enjoo, ela tem aqueles mal-estar, ela tem câncer. É normal você sentir isso. É normal você sentir isso porque você é a sua quarta gravidez. É a quarta vez que você tá gerando um filho. E isso acontece muito nas mães de hoje em dia. Porque a grávida, os hormônios ficam todos mudados. E a grávida precisa muito de um tempo sozinha. Porque ela tá enjoada, ela enjoa muito, ela fica cansada, ela fica um pouco depressiva, ela fica sensível. E isso ataca muito, principalmente se você não tem um tempo pra você sozinha. Agora, se é a sua primeira gravidez, ou se é a sua segunda gravidez, e tem alguém pra cuidar dos seus filhos, você pode ficar sozinha, você pode se cuidar. Aí isso não acontece. Mas como você não tem esse tempo pra você sozinha, você fica 24 horas com seus filhos, assim, lidando com pessoas, você não tem um tempo pra ficar sozinha, pra se cuidar. Então, é normal isso acontecer. E o nome disso é depressão. Depressão na gravidez. E você tem que tentar pensar em coisas boas, tentar mudar, mudar alguma coisa na sua vida, pra que isso passe. Porque se isso não passar, você vai ficar depressiva a gravidez inteira. E cada vez mais você vai entrando num buraco. E quando mais você entrar num buraco, você não vai conseguir sair. E depois que o bebê nascer, vai ser bem pior. Ele falou isso, eu não queria estar daquele jeito, eu não fiquei daquele jeito, eu não sentia aquilo porque eu quis, sabe? Em casa, era assim, eu sempre ficava no quarto sozinha. Quando a Akira tava, né, claro. Quando a Akira tava, eu pedia pra ele, fica com as crianças que eu quero ficar sozinha. Então, eu sempre ficava sozinha. Ele vinha pra eu conversar, eu falava, não, me deixa. Eu chorava a dor. E quando vinha gente, eu me sentia mal, eu preferia ficar sozinha, sabe? Então, eu não sei, eu não sei explicar. Só sei que eu não tava bem. Não tava bem. Até que eu postei um vídeo aqui. Ainda não tava tão bem quando eu postei aquele vídeo. Mas aí vocês, vocês são tão carinhosas comigo, assim. Vocês pegaram e falaram, falaram, Patrícia, não fica assim. Força, tá gerando uma benção de Deus. Um filho é uma benção. O carinho que eu recebi de vocês foi tão grande, foi tão bom, foi tão bom mesmo, gente. Que aquilo abriu meus olhos. Eu não fiquei sentindo aquilo porque eu quis. Acho que ninguém, ninguém mesmo fica triste porque quer. Ninguém chora sem motivo. Ninguém grita sem ter dor. Ninguém fica depressiva porque quer. Né? Então, o que me aconteceu foi isso. Com o carinho de vocês, assim, me ajudaram muito a mudar isso, sabe? Então, não é que eu não queria ter o bebê. O que tava passando naquele tempo lá, foi isso. Coisa ruim que tava acontecendo comigo, foi isso, tá? Mas, graças a Deus, agora passou. Naquela época, assim, o que me deixava bem, o que me deixava feliz, era ver o sorriso da Sara e do José. Quando eles olhavam pra mim, assim, tava aquele sorriso. A única coisa que alegrava o meu dia, sabe? Aquele sorriso dele, assim, eu tava tão ruim, né? Tipo assim, você tá naquele buraco tão profundo, aí alguém te dá a mão. É daquele jeito, eu tava tão ruim. Chorava à toa, a Sarinha olhava pra mim, assim, e falava, mamãe, por que você tá chorando? Eu falei, não estou chorando não, Sarinha, a cebola tá caindo no olho. O Ricardo, às vezes, chegava da escola, me via triste, me via chorando. Eu falava, mamãe, o que foi? Você tá chorando? Eu falei, não, não tô chorando, tô cascando cebola, Rick. Pra não deixar ele preocupado. Aí, às vezes, a Sarinha olhava pra mim, dava aquele sorriso lindo. O José não dava aquele sorriso lindo. O Ricardo vinha, me abraçava, me abraçava, assim, sabe, por trás. Aquela me ajudou, me ajudou muito. Eram as coisas que me ajudavam. E aquilo, ele tentava ficar perto de mim, mas eu não queria ele ir perto. Eu não queria, eu não queria, eu não queria ele ir perto, sabe? Eu não sei, não sei. Mas agora, graças a Deus, aquilo passou. E eu não desejo pra ninguém o que eu passei, tá? Foi isso que aconteceu, tá? Hoje eu já tentei gravar esse vídeo quatro vezes. E as quatro vezes que eu gravei, já me emocionei. Então, assim, eu excluía, fazia, falava, vou me acalmar, vou ficar quieta. E agora eu consegui gravar esse vídeo sem me emocionar. Então, assim, pra vocês verem como eu tô bem mesmo, tô bem, graças a Deus. E graças a Deus, Deus me livrou. Eu só tenho a agradecer a ele, porque ele me livrou. E ele, ele me ama, ele te ama. Então, gente, foi isso que aconteceu comigo, tá? Foi isso, acho que muitos vão ver esse vídeo, vão falar assim. Frescura, frescura no rabo dessa menina. Pensa o que você quiser. Deixa a sua opinião do jeito que você quiser, do jeito que você sentir. Só não tenta magoar, né? Só não tenta magoar muito as pessoas, porque a gente tem sentimento, qualquer você tem sentimento. Eu tenho sentimento. Todo mundo tem sentimento, né? Então, assim, tenta ser um pouco leve nos seus comentários, tá bom? Então, tá bom. Eu agradeço a cada um de vocês, tá? Por estar aqui, por me apoiar, por me dar força. Com a força de vocês, com o apoio de vocês, com o comentário de vocês, me ajuda tanto. Se você soubesse como me ajuda... Eu fico tão agradecida a cada um de vocês, porque as únicas amigas que eu tenho são vocês aqui. Eu não tenho amiga aqui no Japão, não tenho mesmo. Eu tenho a Irina, mas a Irina mora lá. Ela é russa, né? Ela mora lá, perto de Nagoya. Então, assim, quase não vejo ela, falo com ela. Mas é pouco. E eu não tenho mais amiga. A única que eu tenho é a Irina. E a minha única amiga mesmo é a minha irmã, sabe? Só tenho ela. Só tenho a minha irmã mesmo. Eu não tenho amiga aqui. A gente... Ai, gente... Se vocês soubessem como morar aqui no Japão é difícil, porque a gente não faz amizade, assim. Eu não tenho amizade. Eu não tenho amigos, sabe? Eu não tenho amigos. Eu tinha amigos, muitos amigos. Mas depois mudei de cidade, mudei, mudei. E as pessoas mudam, as pessoas vão embora. Então, assim, acaba com seus amigos, né? Eu não tenho amigos. Então, assim, os únicos amigos que eu tenho, as únicas pessoas que eu tenho pra conversar, é vocês aqui do YouTube, tá? Tá bom? Então, eu considero vocês, considero cada um de vocês como se fosse minha amiga, tá? O vídeo de hoje foi esse. Ficou muito... Ficou hiper-mega longo, mas é porque eu tô esclarecendo tudo o que aconteceu, tá? Então, foi quatro meses. Quatro meses eu fiquei naquele buraco profundo. E esse vídeo aqui vai estar mais ou menos de uma hora, não sei, 40 minutos. Eu vou tentar editar o máximo que eu puder, tá? Mas eu pacifiquei com isso. Quatro meses eu contei, assim, tudo detalhadamente. O que me aconteceu, o que me ocorreu, porque acho que ninguém merece ouvir o que... Coisas ruins, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Desculpa, tá? Vou ter te segurado aqui há muito tempo, tá? Obrigada por você estar aqui, fazer parte da minha vida. E um beijo especial pra todos vocês. Fica todo mundo com Deus. Que nunca ninguém passa coisa ruim que eu passei, tá bom? Espero você aqui no próximo vídeo. Obrigada por assistir. Beijinho, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.